Eu recebi aqui um trechinho da Lilith, uma King Cobra que é leucística, ela tá comendo e olha o contorcionismo que ela faz pra comer. Bom, primeiro, elas fazem realmente esse contorcionismo pra comer, só que ela levanta o capelo o tempo inteiro, sabe por quê? A Lilith é uma cobra estressada pra caramba e eu coloquei esse pedacinho aqui de nada na câmera lenta pra você ver. Que engraçado que fica essa dança, porque ela abre o capelo e se contorce o tempo inteiro pra poder descer o alimento, mas ela tá sempre ativa e agressiva, cara, muito legal ela. Obrigado.